É mais uma atração do Sabado Amor não chore se eu for Tô querendo paz Não vivo tristezas de amor Sem lágrimas Amor é que está em mim Não suporto mais o amor que não me faz bem Eu não quero mais amor, quero viver só Não me espere mais, amor quero vida de bem Getos naturais Nosso amor se foi como um trem Pra Minas Gerais Amor de não viver ninguém Nem olhar pra trás Amor, saiba que são nós Há um amor com gás A rena me ama É lindo Amor de animais Se amor não mastique nós De um amor forás Amor quero sossego e sorte Jogos nunca mais Paz Tô querendo paz Paz Quero liberdade, meu amor Segura na palma Segura na palma Vamos embora Carla Cristina Paz Tô querendo paz Paz Quero liberdade, meu amor 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 não chora e se eu for Tô querendo paz Não vivo tristeza Amor Tô querendo paz Nem lágrimas Amor Amor é que se vai e vem Não suporto mais Não suporto mais Amor que não me faz bem Eu não quero mais Amor, quero viver só Não me espere mais Amor, quero vida de rei Jetos naturais Nosso amor se foi como um trem Amor de não viver ninguém Amor Amor Não mastigue nós De um amor voraz Amor quer o sossego e sorte Sobos nunca mais Paz Tô querendo paz Paz, Brasil Paz Paz, São Paulo Quero liberdade, meu amor Programa da paz entre os povos Meu amor Dessa mistura fantástica de ritmo Amor Amor Da Bahia De todos os santos Crentas Flores Tô querendo paz Tô querendo paz